Cachorrinho não deu moleza, né? Tá louco! Cavalinho! Aí a carvoaria pra fazer carvão Aqui tem a sua faz carvão Que bacana aqui, bem interior Olha os boi Boa tarde Já estão ensinando ali os bezerrinhos a ficar na canga O termo bíblico é julgo Quando Jesus diz em Mateus 11, 29 E tomai sobre vós o meu julgo Ele está falando aquilo ali O que é julgo? É o que prende Ali no caso, dois bois Tomar o julgo de Jesus É nós nos prendermos a ele Termos aliança, pacto com ele Ele diz, tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Olha a trilha aí, ó Vambora! Vamos pegar a trilha Faz tempo que eu não pego uma trilha Aqui faz tempo que eu não venho também Vamos secar a mão Tá suado Eu estou com a luva, mas Não quero colocar Prefiro pedalar sem a luz Olha aí Tá grande a grama Tá aí, ó Aqui encrenca Bem técnica aqui Show de bola Bastante Rock Garden Show de bola Vamos lá Só aí, ó Só aí com cuidado Que é bem técnico Aqui Vamos indo É um teral aqui Aqui Parece que ficou mais íngreme do que era Acho que é só impressão minha Esse tempo que eu não passo aqui Show, show, show O mato cresceu O mato cresceu bastante Olha só Isso aí aqui na pedreira E eu esqueci de abaixar Aqui a noite ainda Dificulta um pouco Vamos baixar O mato cresceu 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 essa é a trilha do genésio, a gente vem lá de cima e vem descendo ó a aguinha Não boate